Olá, eu sou a Maria José e estamos em Temperos e Sabores. Hoje vamos fazer doce de leite, a partir de leite líquida pasteurizada e açúcar. E vai ficar um doce de leite tão delicioso, espetacular, para depois usar como recheio de bolos ou para outro tipo de sobremesas que vocês queiram fazer. Eu sei que vocês vão ver este vídeo e vão adorar, porque é muito, muito fácil de fazer. Só que temos que cozinhá-lo algumas horas, mas o resto é simples, é só deixá-lo cozer. E vocês vão gostar da receita e vão gostar do resultado final, de um doce de leite incrível. Por isso, sem perder mais tempo, vamos adorar os ingredientes e vamos fazer doce de leite. 2 litros de leite gordo, integral, tem que ser obrigatoriamente pasteurizado e de boa qualidade. Para quem não pode consumir lactose, podem usar leite sem lactose. Também serve, porque o leite sem lactose contém a mesma gordura normal do leite gordo, do leite integral. Só que é retirado em processo químico a lactose. Mas o resto, o leite é exatamente igual e pode-se fazer o doce de leite com leite sem lactose, que fica exatamente igual. 2 chábenas ou xícaras de açúcar, que é igual a 440 gramas, porque cada chábena ou xícara de açúcar é igual a 220 gramas. Esta quantidade de açúcar é o 22% da quantidade de leite que estamos usando. É a medida perfeita para fazer um doce de leite com o nível de açúcar perfeito. Não é preciso adicionar mais açúcar. Uma colher pequenina das de café, de bicarbonato de sódio, que isso é igual a 2 gramas. Ok, começamos. Para nós fazermos este doce, precisamos de várias horas, porque o leite precisa de cozer muito lentamente. Mas é uma receita muito simples de fazer. Vamos usar uma panela ou um tacho, onde possamos colocar os 2 litros de leite com o açúcar, que seja uma panela inox, preferivelmente, grossa e que tenha um fundo muito mais grosso, porque isso ajuda a que o leite com a cozedura não cole do fundo da panela e possa queimar. Igualmente, nós temos que vigiar muito. Então, colocamos os 2 litros de leite na panela ou no tacho. Tem que ser leite gordo, integral, porque a gordura do leite, juntamente com o açúcar, é o que vai fazer o doce. Se usamos um leite que não tem gordura, não vamos conseguir fazer um doce de boa qualidade. Adicionamos o açúcar no leite. E o bicarbonato de sódio. Misturamos até o açúcar dissolver bem. O bicarbonato usa-se para dar cor. É graças ao bicarbonato de sódio que o doce de leite vai apanhar essa cor assim, amarlinha, quase castanha. E fica muito lindo. E agora que já o açúcar dissolveu totalmente, vamos levar o leite ao fogão para começar a cozer. Agora vamos deixar o leite aquecendo até que comece a ferver. Vamos misturando, pouco a pouco. E usem, preferivelmente, uma colher de pau. Não usem colher metálica. Se quiserem, podem usar uma daquelas de silicone, também servem. O leite já está quase a ferver. Temos sempre que mexer assim, de vez em quando. Tem que estar atentos, porque o leite, quando já começa a ferver, começa a levantar. E pode desbordar da panela, porque faz muita espuma. O leite já está começando a ferver. Então, neste momento, vamos colocar o fogo, o lume, ao mínimo. Mistura um pouco. E um truque que faziam as nossas mães, as nossas avós, muito antigo, para que o leite não transborde da panela, é colocar a colher de pau assim, em cima da panela, e o leite já não vai transbordar da panela. E se ele começar a subir, vai chegar ao nível da colher e fica aí. E vocês, a cada 5 minutos, têm que vir cá e mexer um pouco com a colher. E têm que ter muita paciência, porque isto vai levar, mais ou menos, de 2 a 3 horas. Temos que deixar que o líquido do leite evapore quase todo, para criar esse creme, que vai ser o nosso doce de leite. E deixamos assim a panela descoberta. Mexemos assim um pouco, e depois que já passe uma hora de cozedura, então aí temos que pôr mais atenção. E sempre a colher em cima da panela, e a panela sem tampa. Passada meia hora que o leite está a cozer, olhem como o leite já está a mudar de cor, já está a apanhar uma cor assim, amarelinha. O nível do leite já baixou um bocadito também, mas ainda estamos a começar, falta muito mesmo. Mexemos um bocadinho. O leite ainda está muito líquido, mas vai começar a engrossar, não se preocupem. Se vocês estiverem ocupados a fazer qualquer outra coisa, e estiver mais alguém em casa, pode vir cá e dar uma mexidela, aqui na panela, que também podem ajudar os que estão em casa. Depois de passar uma hora, ou uma hora e meia, é que temos que começar a preocupar-nos de mexer com mais insistência. Já passou uma hora, olhem como está já o leite, já mudou de cor, o nível do leite baixou muito, mas tem que ter cuidado, porque faz muitas borbulhas e explodem e salpicam e podem queimar-vos. Por isso, tem que estar atentos e com muito cuidado. Agora, como ele está a salpicar muito, porque já começa a ficar um pouco grossinho, e as borbulhas explodem e salpicam, colocamos a colher aqui assim, e colocamos a tampa da panela por cima, deixando um pouco descoberto, porque nós precisamos que o líquido do leite evapore, e assim evitamos que salpique e que possa queimar-nos. Já passaram duas horas, olhem já como está o nosso leite, mas ainda está muito líquido, está muito aguado, temos que continuar deixando cozer, e mexendo constantemente. Já está mais grossinho, estão a ver? Ok, passadas, quase três horas. Olhem como se vê já o fundo da panela. Eu passo a colher e faz o caminho. E como é que sabemos que o doce de leite está pronto? Porque molhamos assim a colher, e passamos o dedo assim, faz o caminho, e fica aberto, não fecha. É porque já está na espessura certa, para retirar do fogo. Vou desligar o fogão, porque o nosso doce de leite está pronto. Vou deixá-lo arrefecer, para colocar então, num recipiente para guardar. Vou retirar a panela de cá. Temos cá o nosso doce de leite, que já está à temperatura ambiente. Olhem como ele já está mais espesso. Vou colocá-lo aqui num recipiente de vidro, para guardar. Cá está. Com os 2 litros de leite, e com os 440 gramas de açúcar que usamos, fizemos exatamente 850 gramas de doce de leite. É quase 1 kg de doce de leite. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita, deste doce de leite que fizemos hoje. Olhem para esta delícia. Olhem. Ainda não foi ao frigorífico. Está à temperatura ambiente, mas se vocês levarem ao frigorífico, e deixarem umas horas, ou deixarem para o dia seguinte, ele vai ficar muito mais espesso, e para os bolos, para rechear ou para fazer qualquer sobremesa que vocês quiserem. Isto é uma delícia. É um espetáculo. É tão simples de fazer. Vocês vão gostar muito. E claro, eu agora vou prová-lo. Vou usar uma colher pequenina. Vamos lá a ver. Incrível. Muito bom, da verdade. Tenho que preparado. Sinceramente, vocês têm que preparar. Isto é bom demais. A sério. E já que estão no canal, subscrevam-se debaixo do vídeo, na descrição, eu deixo a receita completa, para vocês copiarem, e fazerem assim, tal e qual. Sobre a receita, está o link do meu canal, do vosso lado direito, do círculo, que tem a minha imagem, vocês podem clicar em qualquer um dos dois, que os levo a página principal do canal, para subscrever-se. E depois, cliquem no sininho, que aparece ao lado da postana, que diz subscrito, para ativar as notificações. Deixem-me os vossos comentários, sigam-me no Instagram, na minha página de Facebook, ambas chamam-se temperos e sabores, e o mais importante de tudo, preparem esta delícia. É bom demais, de verdade. Vocês vão adorar. Vou me despedir, e vemos-nos na próxima receita. E até lá. Tchau. Tchau.